Quanto tu precisa de rentabilidade pra tu conseguir cumprir teus objetivos no prazo que tu quer? Tu precisa ter uma rentabilidade maior, bem maior, aí tu pode focar mais em renda variável. Não, tu tem tempo, tu consegue com o tempo que tu planeja, tendo uma rentabilidade mais tranquila, tu consegue concretizar tudo. Então tu não precisa investir tanto em renda variável se tu não quiser, tá? Mas o teu investimento, o quanto tu vai investir em cada tipo de investimento, depende do método, mas também depende do teu próprio perfil, dos teus próprios objetivos. Se tu quer ter uma maior rentabilidade em menos tempo, tu vai ter que te expor mais a renda variável. Agora, como que tu sabe com exatidão? Tu vai ter que planejar os teus investimentos antes de colocar a mão na massa. Agora, tu tolera, tu dorme tranquila sabendo que 50%, não, 75% do teu dinheiro tá em renda variável, tu consegue dormir tranquila? Te imagina em dezembro, janeiro, tu consegue dormir tranquila? Tu consegue ficar bem? Porque investimento é pra te dar tranquilidade, não é pra te dar estresse. Então se tu consegue, 12 por 8, certo, não tem problema ter essa alocação. Então se tu consegue, 12 por 8, certo, não tem problema ter essa alocação.